Por conta da morte do jogador Deon, a partida entre Bahia de Feira e o Nacional pelas oitavas de final do Brasileirão da Série D, que seria realizado amanhã na Arena Cajueira, em Feira de Santana, foi transferida pela CBF para a próxima segunda-feira, às 7 da noite. Mais uma vez aqui a gente deseja energias positivas para todo o time, para a família e para os familiares. Roda aí. A Confederação Brasileira de Futebol alterou a data da partida entre Bahia de Feira e Nacional do Amazonas pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. A alteração acontece em virtude do falecimento do atacante Deon do Bahia de Feira. O jogador sofreu um infarto durante o treino da equipe de Feira na Arena Cajueira. Ele estava na sua sexta temporada pelo Tremendão. Em 2023, o atacante fez 23 jogos, marcou 5 gols e deu uma assistência. Ele surgiu na divisão de base do Bahia. O jogo estava marcado para o próximo sábado, em Feira e Santana. Agora, a partida acontece na próxima segunda, dia 14 de agosto, às 19h. O confronto de volta segue na mesma data, previamente marcada, dia 19 de agosto, em Manaus. Para garantir acesso à Série C, os times precisam chegar à semifinal. E eu lembro que na segunda-feira, a partir das 16h45 da noite, a gente vai mostrar ao vivo a partida entre Bahia de Feira e Nacional do Amazonas, com a transmissão que vai ser coladinha com o TVE Notícias. Agora vamos de Série A. O Bahia enfrenta neste domingo o Galo, viu? O Atlético Mineiro fora de casa, às 11h da manhã. Após quebrar uma sequência de oito jogos sem vencer contra o América, até o setor defensivo mudou a chave, viu? E a meta é se manter distante dos E4. Roda aí. Estamos a trabalhá-lo sem tempo e em jogo. Eu preciso do treino para a equipa evoluir. Com jogos de três em três dias, estás a uma velocidade distanteante. Eu preciso do treino para a equipa ter processos. Eu preciso do treino para que jogadores que nem sequer se conheciam joguem juntos. Depois da eliminação para o Grêmio na Copa do Brasil, Renato Paiva finalmente conseguiu o tão sonhado tempo para treinar. A última partida disputada no meio da semana foi naquele dia 12 de julho na Arena do Grêmio. De lá para cá, foram três semanas livres para treino na cidade tricolor. E ainda tem cinco jogos pela frente até o dia 14 de setembro. Em números, após só ter uma competição para focar, o tricolor tem evoluído. Nas três partidas com semana livre, foram dois empates e uma vitória. Os gols sofridos também diminuíram. Apenas um em três jogos. Mérito também de Marcos Felipe, que se consolidou no gol do esquadrão. O goleiro é o segundo com mais defesas no Brasileirão. E o terceiro com mais defesas difíceis. Média de um por jogo. Eu creio que ninguém conquista nada sozinho. No início, muitos torcedores ainda não me conheciam. Tinha que ter uma certa desconfiança. Mas com o conjunto de toda a equipe, conjunto da comissão, todo o scout, todo o suporte. Com isso, nós estamos colhendo os frutos. Com isso, nós estamos colhendo os